Vamos começar no último jogo, então? Vamos lá. 2x2, né? Que pena, né? Saiu duas vezes na frente do placar, cedeu o empate para a equipe do Paysandu e agora tem o jogo da volta lá na cidade de Belém amanhã, 17h30, horário de Manaus. Mas apesar desse empate, apesar do Paysandu ter conseguido, é possível fazer uma avaliação da qualidade do São Raimundo diante da equipe lá? Porque você adiantou para a gente aqui antes do jogo que seria uma partida difícil para o São Raimundo. Exatamente. Eu adiantei que seria difícil, mas apostei até num placar de 2x0. Fez os dois gols, mas acabou tomando dois, né? Mas em se tratando de um final de temporada, o Paysandu já encerrou a temporada dele na Série C, não tem compromisso no Paraense. Assim como o São Raimundo não tem nenhum compromisso, montaram essas equipes exatamente para jogar essa competição, eu acredito que o São Raimundo tranquilamente pode trazer um bom resultado, ou seja, a classificação lá de Belém. Porque se der um novo empate, é disputa de pênalti, aí é loteria, né? Ou categoria de quem vai cobrar. Mas acredito muito na passagem do São Raimundo, até pelo histórico do São Raimundo em decisão contra a equipe do Paysandu, só relembrar aqui o torcedor do Tufão, naquela decisão que teve um jogo aqui na colina, 3x0 para o São Raimundo, com 15 minutos de jogo lá em Belém, estava 3x0 para o Paysandu, um jogador a menos, né? Durante praticamente todo o jogo e o São Raimundo acabou ganhando nos pênaltis. Então, torcedor do São Raimundo, vamos se agarrar nesse histórico aí decisivo de São Raimundo e a equipe do Paysandu. Se conseguir esse resultado lá no Pará, vai ser um feito histórico, né? Porque faz muito tempo que o tipo do Amazonas não ganha lá. Com certeza, com certeza. E que não chega numa reta final de Copa Verde. Com detalhe, a outra chave, que é a chave lá do Centro-Oeste, incluindo uma equipe do Espírito Santo, Brasiliense e Vila Nova estão disputando. Eles empataram na quarta-feira no jogo de ida, né? E também tem um jogo da volta agora. Ou seja, o primeiro jogo foi em Brasília, agora vai ser em Goiânia. O Vila Nova está saindo de uma competição, se livrou do rebaixamento na série. Tem um dos melhores históricos de segundo turno na série B, né? Conseguiu sair praticamente da lanterna para ficar bem longe da zona de rebaixamento. Então, o vencedor de Paysandu e a equipe do São Raimundo vai pegar o vencedor de Vila Nova e Brasiliense, lembrando, dois empates, um lá e o outro cá. Agora, Carlos, o São Raimundo fez uma concessão para beneficiar ou não prejudicar o Paysandu recebendo um jogo aqui em Manaus em dia de semana, o que não favorece a presença do torcedor, que obviamente tem os seus afazeres, tem o seu trabalho e tudo mais. E vai enfrentar o time adversário na casa dele, num fim de semana, longe da torcida. Isso pode ser algum ponto a favor do Paysandu? Olha, jogar na Curuzu não é salutar para ninguém. Não é salutar para o São Raimundo, não é salutar para o São Paulo, para o Flamengo, para o Palmeiras. Não é salutar para ninguém. É um estádio muito apertado, muito acanhado. É a casa realmente do Paysandu e o Paysandu sempre se dá bem lá. Mas eu lembro que tem histórico de time amazonense, eu me lembro um a Copa Norte, é o Nacional jogando lá, que venceu por 3x2 lá dentro de Belém. Então, é um estádio completamente lotado, 2001, com dois gols, inclusive, do Robson Garanha. E chegou a fazer dois gols lá. E outro, me parece, do Cisco. Então, tem toda a condição, mesmo com a pressão, mesmo com todas as adversidades, o São Raimundo tem condições de classificar. Agora, o gol foi ali no finalzinho, que deixou empatado. É, o chato é isso, né? Dá para a gente tirar alguma coisa desse último jogo agora? Eu acho que é um pouco mais de tranquilidade. É um elenco, tem alguns jogadores experientes, mas tem muitos jogadores inexperientes, né? Com baixa quilometragem, né? Você tem um Jonathan, você tem um Panda, você tem um Negueba, que apesar de ter saído daqui, mas saiu pouco. Tem jogadores de qualidade? Tem. Então, eu acho que é mais tranquilidade mesmo de quando faz um placar e administrar o placar. Mas o esquema tático, você acha que deve ser mantido mesmo? Ou o São Raimundo precisa fazer alguns ajustes? Eu acredito que quem vai jogar fora sempre é assim. Fica retraído e sai no contra-ataque. Tem bons jogadores de contra-ataque, no caso do Negueba, eu acho que é melhor ficar ali na retranca e explorar o contra-ataque. De repente, acha um gol, aí vai jogar a pressão toda para o adversário. Palpite, nesse jogo? Você sabe que é lei, né? Empate e vitória no pênalti. Vitória no pênalti. Ele tá no coração. Para ter emoção para o torcedor do São Raimundo. Olha aí, tem que ser com emoção, né? Mas tá bom. E você, tem algum... Ai, meu Deus, eu nesses jogos decisivos, que costumam ter... Principalmente esse, faz mais de 20 anos que um time do Amazonas não consegue ganhar lá no Pará, lá na Curuzú. Então, eu tenho um medo, mas sei lá, 2x1 vai para o São Raimundo. São Raimundo? E você, mano? Eu não consigo arriscar, não, viu? Agora, uma coisa eu sei. São Raimundo tem a minha torcida. Eu imagino que a torcida amazonense, porque o São Raimundo representa o nosso Estado nessa competição, com esta que é praticamente a seleção amazonense que disputa a Copa Verde. Gostou do conteúdo? Então, dê um like e se inscreva no canal. Não esqueça de pressionar o sininho e deixar o seu comentário.